Amigos da TV Recôncavo, eu converso a partir desse momento com o presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, o vereador Antônio Neto. Ele que recentemente fez um repasse para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus no valor de R$ 710 mil. Eu vou conversar com ele e ele vai explicar e dizer para a população de Santo Antônio através das imagens da TV Recôncavo qual a destinação desse dinheiro para que a gente acabe de uma vez por todas com toda essa polêmica de vereadores, um diz uma coisa, outro diz outra. Nada melhor do que o próprio presidente da Câmara, ele quem fez o repasse, passar todas as informações precisas e necessárias para vocês. Para mim, João, é um prazer muito grande estar mais uma vez no seu programa, falando com todo o povo de Santo Antônio de Jesus, da região que nos acompanha e dizer que nós estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho com bastante transparência na Câmara Municipal. Hoje você vai na Câmara de Santo Antônio de Jesus, qualquer cidadão que queira uma informação, a nível de contas, a nível de qualquer projeto, hoje tem acessibilidade. Hoje nós temos um relacionamento muito bom com o Observatório Social e, se dependesse de mim, o Observatório Social teria uma sala dentro da Câmara de Vereadores. Procuro cobrar de todos da Câmara de Vereadores o máximo de transparência em tudo que se faz. Você olha hoje o site da Câmara, Judácio, tem tudo e todas as informações hoje no site da Câmara de Santo Antônio de Jesus. De números de funcionários, carros de vereadores, de presença de vereadores na sessão, atualizado, projetos atualizados. Hoje, dentro desses 15 a 20 dias aí, nós vamos estar lançando e você será convidado o telão na Câmara de Vereadores, onde os vereadores irão votar pelo tablet, modernizando o Legislativo Municipal. Voto eletrônico, na verdade. Voto eletrônico, presença eletrônica, tendo um painel digital passando para a população o voto de cada vereador, o projeto que vai estar sendo votado, a presença de cada vereador, o tempo, o grande expediente, pequeno expediente, um aplicativo, onde qualquer cidadão que está em casa poderá baixar no seu celular e acompanhar tudo em tempo real na Câmara de Vereadores, de projetos, a presença de sessão, o acompanhamento de sessão, o projeto que foi dado entrada, o parecer das comissões. Ou seja, nós estamos trabalhando para poder modernizar a Câmara de Vereadores e, graças a Deus, estamos conseguindo. Eu repasso. Olha, Gil, isso é coisa até que se cria uma celeua muito grande, mas é algo que é uma coisa natural. Cabe ao presidente repassar mês a mês, de dois em dois meses, no final do ano. Então, assim... Está tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade, mesmo porque todos sabem, me conhecem na rua. Eu fico muito feliz quando a gente vai em um evento com o empresário, quando a gente vai na rua, em qualquer bairro periférico de Santo Antônio de Jesus e as pessoas nos abraçam e nos parabenizam. Poxa, em cinco meses vocês conseguiram economizar R$ 710 mil? Botou já na conta da Prefeitura? Para que esse dinheiro fica na conta da Câmara? Para olhar e dizer... Tem lá um dinheiro, sendo que pode um exemplo. O prefeito vai usar parte do recurso porque o recurso vai para a conta da Prefeitura. O prefeito usa como quer. Se quiser usar parte do recurso no São João, será bem utilizado. Porque o São João, Judásio, movimenta toda a cidade. O homem do campo que planta seu milho, seu amendoim. Os barraqueiros que vêm vender aqui em Santo Antônio. As pessoas que vêm comprar, que vão participar do São João. Por que ele não pode usar parte do recurso no São João? Vai movimentar toda a economia, na verdade. Toda a economia da cidade, Judásio. O investimento do São João. Principalmente o comércio de Santo Antônio. Do pequeno ao grande empresário. Do pequeno ao grande, não tem diferença. Tudo em proporções. E aí você pega, vê outra parte do recurso. O prefeito já publicando aí no edital a licitação para calçamento, como o João Tomarineiro. Futuramente, agora vai vir o Grande Vale. Isso é a Câmara de Vereadores ajudando. Não é o presidente da Câmara, Tom, não. São todos os colegas vereadores. Então, assim, eu não sou, não tenho vaidade. Eu estou no terceiro mandato. Já participei de mesa diretora com o Delcio Mascarenhas, presidente. Nunca tive essa vaidade de querer assinar um cheque, de querer, na hora de uma transferência, estar junto. O que reza a lei orgânica do município? O que reza o regimento interno com relação a essa reclamação, esse pedido da mesa diretora? Não, na verdade, cabe ao presidente. Porque a Câmara de Vereadores, a responsabilidade é total do presidente. Se tiver qualquer problema nas contas da Câmara Municipal, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, ninguém responde nada. A responsabilidade é total do presidente da Câmara. E aí, conta de Câmara, não se vota na Câmara. O tribunal julga e, se tiver qualquer irregularidade, vai direto para o Ministério Público. Mas, graças a Deus, nós temos muita responsabilidade. A gente fica muito feliz. Agora, recente, a gente foi a uma entrevista, a convite do prefeito. Quando chegou lá, tinha mais ou menos seis vereadores. Onde todos, em público, na imprensa, parabenizaram esse repasse para o prefeito Rogério Andrade. Porque a gente sabe que é um prefeito responsável, é um prefeito competente. E que vai saber muito bem utilizar esse recurso. Vai levar esse recurso para transformar a vida do nosso povo. Para transformar a nossa cidade. Então, assim, é uma celeuma, é uma coisa que eu não estou entendendo. Porque você olha, Judácio, e muitas vezes é algo diferente. As pessoas reclamam porque não transferem dinheiro para a prefeitura. Olha, bem, já pensou, se esse dinheiro estivesse na Câmara e o pessoal está precisando lá na ponta de um calçamento. E o recurso por vaidade está na Câmara para chegar no final do ano. Não, vou esperar, vou esperar. Para quê? Você pode fazer de imediato. O prefeito, como é que o prefeito é meu aliado? As contas da Câmara estão sanadas. Está sobrando dinheiro. Por que não passar agora? Claro, o prefeito é meu aliado. Como é que o prefeito me chama, tem uma conversa comigo, dizendo que está precisando do recurso. E eu vou dizer ou não? Jamais. Eu estou no projeto do prefeito Rogério Andrade. Acredito no prefeito Rogério Andrade. Nós estamos fazendo uma grande gestão em Santo Antônio de Jesus. Tenho certeza, todos vocês. A gente sabe que tem muita coisa ainda que não está do jeito que nós queremos e que nós vamos colocar. Mas estamos trabalhando. Não estamos parados, não. Então, Judásio, pode ter certeza, Gil. Você que me conhece já há mais de nove anos na vereança, sabe do meu respeito ali na Câmara de Vereadores, sabe da minha lealdade com todos os colegas, sabe da minha seriedade, da minha conduta. E eu quero dizer que nunca tratei ninguém de maneira desrespeitosa. Sempre respeitei a todos, sempre soube me colocar no meu lugar. Então, assim, graças a Deus a população sempre reconheceu isso. Nunca. Todas as eleições que eu disputei, graças a Deus, sempre saí vitorioso, muito bem votado. E eu agradeço isso à população, porque a população reconhece. Eu fico feliz é quando eu chego ao visitar o João Tomarineiro com o prefeito Rogério Andrade e vi pessoas lá chorando de alegria, Judásio. Porque eu não fui em eleição pedir voto e prometer calçamento. O prefeito não foi. Mas nós lembramos do João Tomarineiro. Eu pedi ao prefeito. Outros colegas também solicitaram, como solicitaram, o próprio Gesso solicitou aí o asfalto do casco e o prefeito atendeu. Outros colegas vereadores solicitaram melhorias para outras localidades e também foi atendido. O próprio Pedro de Teca, quando solicitou ao prefeito o asfalto ali da Viriato Lobo. Então, é... O prefeito até fez referências na inauguração lá, né? Então, assim, a gente fica feliz com tudo isso. O que eu quero ver, Gil, é o povo de Santo Antônio de Jesus bem. É a cidade crescendo, se desenvolvendo. E é para isso que nós estamos trabalhando. Então, assim, eu acho que nós vereadores temos muito mais com o que nos preocuparmos do que se preocupar com o porquê que foi devolvido logo um recurso para a prefeitura municipal. Se devolveu porque o prefeito solicitou e nós somos parceiro do executivo municipal, que vai ser bom para o município. Nós temos que nos preocupar em apresentar projeto, nós temos que nos preocupar em estar também cumprindo o nosso papel de fiscalizador. Porque... Qual a melhor transparência, Gil Dazio, do que você pegar o recurso e colocar na conta do prefeito? Total transparência é isso. Isso aí vai para as contas, está no tribunal de contas. Qualquer cidadão, qualquer vereador pode se inscrever no tribunal de contas e ir lá ver as contas da prefeitura municipal, ver as contas da Câmara Municipal. Então, é uma coisa que é tranquila. Então, cabe a nós, vereadores, cumprirmos também o nosso papel de fiscalizador, de fiscalizar também onde está sendo, como está sendo empregado o recurso público. Então, mas eu tenho certeza, como eu te disse, que o prefeito Rogério Andrade é um homem sério, um homem de bem e que vai estar transformando a vida do nosso povo e da nossa cidade. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br www.infosage.com.br